Na Vila Irmã Dulce, na Zona Sur de Teresina, essas são cenas comuns que fazem parte da rotina dos moradores. Por aqui, quem depende do transporte coletivo vem sendo prejudicado. A superlotação, segundo os moradores, obriga os passageiros a descer do ônibus em determinados trechos do percurso por conta do peso. Há quem diga que é um problema antigo e que se arrasta pelo menos seis meses. Os moradores que já procuraram a empresa responsável para resolver o problema afirmam que a frota foi reduzida porque passou a atender também a demanda da Vila Palitolândia e do Parque Eliana. Os alunos, os trabalhadores que fazem esse trajeto todo dia às seis e meia da manhã, eles não estão conseguindo pegar esse ônibus às seis e meia da manhã mais. Eles estão conseguindo pegar às oito e meia da manhã. Então, quando eles pegam oito e meia da manhã, eles chegam no serviço às nove e meia da manhã, que é um prejuízo, é um desconto no salário mínimo deles e muita revolta, né? Os estudantes estão fazendo vaquinha para poder conseguir chegar ao centro com carros particulares. Isso é uma, para nós é uma vergonha, um desrespeito à nossa comunidade, né? A ESITRAN já aplicou cerca de 500 multas nos consórcios de transporte público de Teresina só nesse primeiro semestre do ano por falhas na prestação do serviço. As penalidades foram aplicadas no período de janeiro a julho. São multas que variam de R$ 187,50 a R$ 2.500, dependendo da infração e da circunstância em que o veículo foi notificado. A situação não pertence apenas à Vila Irmã Dulce. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário, Sintetro, outros bairros e zonas da cidade também sofrem com a superlotação. A redução da frota no mês de julho é uma rotina em função das férias. Porém, a quantidade de ônibus já deveria ter sido regularizada no início de agosto. Se trabalhadores que vivem na Vila Irmã Dulce estão perdendo seus empregos porque chegam atrasados por conta dos ônibus, os motoristas também estão sendo prejudicados. Tem que cumprir a ordem de serviço determinada pela ESITRAN e a empresa não bota. Consequentemente, estão perdendo o emprego motoristas, cobradores, porque na medida que ele deixa de botar um ônibus, lá se vai dois motoristas e dois cobradores que eventualmente vão perder o emprego.